Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer caça, alegria, sem alegria, feliz amigo. Hoje eu preciso tomar sua fé, ouvir com certeza, e de certeza que eu vou falar da fé que eu sou de sonha. Que eu posso levar um ser feliz, feliz. Hoje eu preciso de você, ou qualquer um, ou qualquer sorriso, hoje só tua presença vai te deixar feliz. Amém.